Bem, nesse vídeo eu vou falar pra você sete maneiras pra você ganhar dinheiro com podcast. Se você não sabe o que é podcast, fica por aqui que já já você vai entender o que é isso e o porquê dele parecer tão popular hoje em dia. Parece que tá na moda, né? Dia desse meu pai e minha mãe me perguntaram, Bruno, o que é um podcast? Quando eu ouvi isso eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa acontecendo aqui. Esse negócio tá ficando popular. Agora vai! Aí, cara, você vai entender por que grandes empresas como a Globo estão investindo em podcast e também vai entender como é que você vai ganhar dinheiro com isso. Mas antes, deixa eu me apresentar. Muito prazer, meu nome é Bruno Avila e eu estou aqui ajudando pessoas como você a empreenderem usando a sua história de vida pra isso. E o podcast é uma ótima forma de começar a empreender com a sua história. Empreender com a sua história pode ser com a sua história de experiência, de profissional sim, mas também pode ser com um assunto que você gosta, que você estuda com muita vontade, com muito amor. Imagina você transformar isso em um negócio. Cara, é o que eu falo aqui neste canal e é o que eu vou falar aqui hoje em relação a podcast. Se você não sabe o que é podcast, é muito fácil de explicar o que é um podcast. Você não vai lá no YouTube, clica lá nos links pra você assistir um vídeo? É a mesma coisa o podcast em relação a áudio. Você quer escutar alguém falando sobre economia, o fulano que é especialista em economia. Eu quero ouvir ele falando sobre o que acabou de acontecer na bolsa americana. Então você vai lá, procura o fulano e fala, deixa eu ver aqui o que ele está falando. Você clica e está lá o áudio dele falando sobre aquilo. Cinco minutos, dez minutos falando sobre aquele assunto. Isso é um podcast. Muita gente usa o YouTube, mesmo em formato de vídeo, como um podcast. Ao invés do cara estar me assistindo, ele clica lá no meu vídeo, deixa lá tocando o vídeo e vai lavar prato. E fica me ouvindo. Inclusive pode ser que você esteja fazendo isso agora. Eu mesmo faço isso. Inclusive, quantos por cento? 42% dos brasileiros escutam no YouTube. Não assistem YouTube, eles escutam. Escutam podcast no YouTube. Você já se pegou fazendo isso, né? Então, quando você está fazendo isso, você está consumindo o áudio. Como se você estivesse consumindo um podcast. Mas, podcast, na verdade, é só o áudio. Então, esse áudio, esse áudio aqui deste vídeo que você está assistindo agora, ele está aqui, ele está no YouTube, mas ele também está no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, no Google Podcast. Cara, ele está no Deezer, ele está espalhado por vários aplicativos especializados em transmissão de áudio sob demanda. Ou seja, não é ao vivo. O cara vai lá, clica lá e ouve. Quando ele quiser, pausa, vai para frente, vai para trás, como no YouTube de vídeo. Podcast é isso. Se você quer me seguir, inclusive, instala aí o Spotify, ou então entra no SoundCloud. Eu vou botar o link aqui, se você está no YouTube, eu vou botar o link aí na descrição do meu canal no SoundCloud. Pronto. Aí você entra lá, Bruno Ávila nos seus ouvidos. Então, você busca aí no seu aplicativo de podcast, Bruno Ávila nos seus ouvidos. E aí você vai ver o meu programinha lá de podcast. Ele é muito semelhante ao rádio e ele tem uma facilidade muito maior de se fazer do que um vídeo. Porque o vídeo, eu preciso ligar a luz, eu tenho luzes, eu tenho uma câmera, eu tenho que me preocupar também com áudio. E aí tem edição e tal, então tem um trabalho aí por trás. Agora, o áudio, ele pode passar por edição? Pode. Mas, cara, basta você gravar. Você clica lá, pega o microfone legal. Pode ser um microfone de celular, onde tem microfone de celular é bom, né? E gravar. Pronto. Acabou. Você quer botar uma firulinha? Você quer botar uma enfeitada? Dar uma edição parecida com rádio? Porque você tinha um sonho de ser radialista e querer ter um programa de rádio? Você pode fazer isso? Pode. Agora, tem que ter uma noção de edição de áudio? Tem. Mas é muito mais fácil de se aprender e de se fazer do que no vídeo. Agora, legal, você entendeu o que é podcast. Podcast é uma transmissão de áudio. Como é uma transmissão de vídeo aqui, só que sob demanda. Você clica e escuta quando você quiser. Agora, cara, por que que empresas como a Globo, ultimamente a Globo, G1, criou uma série de podcasts e isso se popularizou porque, cara, tá lá no Jornal Nacional, olha, escute o podcast do fulano, tá no nosso podcast. Então, se criou essa divulgação do podcast que antes não tinha por empresas do nível da Globo, que são empresas de comunicação de massa, né? Então, por que que isso está acontecendo? Eu acredito que seja por recentes pesquisas. Recentemente, o Ibope divulgou uma pesquisa sobre esse tema e dentre os 120... Eu anotei aqui, ó, 120 milhões de pessoas que usam a internet no Brasil, cara, 32% das pessoas não sabem o que é podcast. Isso é impressionante porque podcast, cara, existe, sei lá, uns 20 anos. Eu acho que o meu primeiro podcast eu fiz em 2004. Antes do YouTube eu já tinha podcast, só que era sobre webdesign. Na época eu falava sobre design, né? Então, cara, ó, existe há muito tempo. E mesmo assim, hoje, 32% das pessoas não sabem o que é isso. Aí você vê um negócio desse, você acha que isso é negativo? Não, cara, isso é muito positivo. Porque, cara, existe um mercado gigantesco pra ser explorado. E pra você que quer ser notável, pra você que quer ser percebido no meio de tanta gente, pra você criar sua empresa, contar sua história de vida, cara, fantástico, né? Sensacional. Isso é muito legal. Então tem um mercado a ser explorado aí. Cara, desses 120 milhões de internautas, segundo o Ibope, 19% são ouvintes assidos. Então, cara, tem uma galera aí pra ser conquistada e já tem a galera aí que são 19%, que é um número considerável. 42% escutam podcast no YouTube, isso que é interessante, né? E 32% no Spotify. Então, dentre os aplicativos de áudio, o Spotify tá à frente de todos eles. Aí a gente pode pegar o YouTube Music e tal, enfim. Mas aqui não. Aqui ele falou do YouTube mesmo de vídeo. 42% no YouTube, 32% no Spotify. É interessante porque no mercado americano, a gente sempre mira no mercado americano, como é que tá acontecendo lá, as coisas sempre acontecem lá, dois, três anos antes que a gente aqui, e olhe lá. Cara, o podcast lá é muito, é muito usado, cara. Pra você ter uma ideia, existem grandes nomes de diversos mercados que não tem muitos seguidores aqui no YouTube, mas tem muito no podcast, porque lá é muito popular e nem tem comparação com o Brasil, pelo menos hoje, né? Então, olha só, nos Estados Unidos, pra você ter uma ideia, 76 milhões, existem 76 milhões de ouvintes assidos, sendo que se espera um crescimento agora, em 2020, em receitas publicitárias, na ordem de 659 milhões de dólares, cara. É muita grana, é muito dinheiro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, agora vamos falar sobre dinheiro, né? Cara, as pessoas, elas não criam podcasts. Claro, existem aqueles que criam podcasts pra se divertir. Mas mesmo aqueles que criam pra se divertir, muitos criam pra se divertir, de repente vem a conta, um monte de conta pra pagar, e aí, pô, não tenho mais como fazer isso e deixa de lado. Mas existem aqueles que começam fazendo por diversão e acabam virando um negócio, porque, cara, quando você atrai uma audiência, uma audiência qualificada, não interessa se é um milhão, dez milhões ou cinco mil pessoas. Se essas pessoas são qualificadas financeiramente, ou seja, dispostas a pagarem por aquilo que você vai oferecer, você vai vender, cara, temos um negócio aí, temos uma empresa aí. Então, é isso que interessa. Então, cara, se você está aqui, como eu, usando esse negócio aqui, ou pretendendo usar essa parada aqui, chamada rede social, pra ter a sua empresa, para transformar isso num negócio, num negócio lucrativo, que possibilite fazer essa coisa divertida que eu faço, porque eu acho divertidíssimo fazer vídeo. Eu adoro fazer isso aqui, eu amo fazer isso aqui. Ou seja, eu estou fazendo aquilo que eu amo, aquilo que eu gosto, aquilo que me dá vontade de viver. Então, se é isso que você quer fazer também, cara, então bora lá, vamos ver o podcast. Inclusive, não, enfim, vamos continuar. Pera aí, vamos lá, vamos lá. Se não me perco aqui, Bruno, olha só. Temos lá, ó, sete coisas, cara. Primeira coisa, primeira forma de você ganhar dinheiro com podcast. Tá? Você vai lá, vai gravar seu podcast, vai botar no ar, e o que que vai acontecer, isso vai ser como efeito colateral, hein? Digamos que você seja nutricionista. Você começa a falar sobre emagrecimento. Você acha que vai acontecer o quê? Cara, se você tem um consultório, você, querida amiga, tem um consultório, cara, o que que vai acontecer com você? Aquela galera que vai te escutar, no ouvidinho, porque podcast, ele é muito íntimo, ele não pode ter a popularidade do vídeo, mas quando o cara escuta, ele escuta com muita intimidade, aqui, ó, no ouvidinho, cara, quando o cara, quando a cara e o cara escutarem você falando lá no ouvidinho deles, eles vão pensar o quê? Quando pensarem em emagrecer e se consultarem com o nutricionista. Eles vão pensar em você. Então, o primeiro efeito colateral, quando você bota a cara, só que no caso, bota a voz, né? Num podcast, é você aumentar aquilo que você já vende. Você vai aumentar as vendas daquilo que você já tem. Se você oferece consultas, vão aumentar o número de pessoas lá, procurando serem consultadas com você. se você vende algum tipo de produto, de repente você fala sobre azeite. É, cara, pode ser que você fale sobre azeite. E aí você tem uma loja em São Paulo especializada em azeite. Todos os tipos de azeite do mundo. Você começa a falar num podcast sobre azeite, começa a reunir pessoas que amam azeite, e aí você fala que tem uma loja em São Paulo, tem uma loja física em São Paulo, vendendo azeite. Você acha que esses caras não vão lá comprar teu azeite? Então, é a primeira coisa que vai acontecer. Olha que eu não tô falando de online ainda, eu tô falando do seu presencial lá. Daquela consulta cara a cara, dia a dia, um a um. Isso aí é o que acontece. Então, é a primeira coisa que vai acontecer. O seu próprio negócio que você já tem, vai começar a vender mais quando você começar a criar uma relação com o público que se interessa por aquilo que você vende. Então, beleza. Ok, mas digamos que você não tenha nada. Não, Bruno, eu não tenho nada, eu não tenho consulta, eu não tenho nada, Bruno. Cara, aí vamos nós. Você vai lá, começa a falar sobre determinado assunto, digamos que você fale sobre o mundo fitness. Cara, existe uma quantidade gigantesca de produtos para este tipo de cara, que está procurando ter o corpo malhado, ir pra academia, ter o seu abdômen bem definido. Cara, existe desde cursos online até produtos, produtos alimentares, né? Esses pós que tem, e pílulas, e BCAA, e whey protein, e não sei o que, quantas coisas existem para o mundo fitness. E além desses suplementos alimentares, tem coisas pro cara vestir, roupa pra esse tipo de público. Cara, existe uma infinidade de coisas. É um mercado gigante, um mercado de fitness. Você, falando sobre esse assunto, e atraindo uma galera, você vai poder vender produtos como afiliado. Tanto produtos digitais, como cursos online, como também produtos que são vendidos através de comércio eletrônico, que estão também no meio digital. Então, a partir de um programa seu de podcast, você pode falar, olha, você quer adquirir tal produto com tanto por cento de desconto? Então, entra nesse link aqui, tá, 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 tá. E você fala o link. www.nl. E tem um link lá. Aquele link é o seu link de afiliado. Quando o cara entra por aquele link, tem um códigozinho lá. O cara que recebe o seu link, a empresa que vai ver que aquela pessoa entrou pelo seu link e comprou, vai ver que veio de você e vai te remunerar. E, cara, é 10%, é 20%. Nós temos alunos do Senhor Otávio Método Sirius que hoje eles têm empresas baseadas em venda de afiliados. Ou como afiliados. Então, o cara fala de fitness e ele ganha dinheiro com esse tipo de negócio. Ó, eu mostro o meu link, o cara vai lá, clica e compra. Curso online, produto, enfim. Então, essa é uma forma rápida. Você não precisa criar um produto. Então, isso é legal. Agora, claro, você precisa criar um podcast e trazer uma audiência para esse podcast. Porque não adianta de nada você criar um áudio agora e postar, tá legal, e aí? Crim, 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 crim. Tem ninguém. Tem ninguém lá. Então, se você consegue fazer isso, consegue trazer uma audiência, aí sim, você vai conseguir vender como afiliado. A outra é o patrocínio. Patrocínio. O patrocínio, aí, no caso, não é um rendimento que você vai ter a partir de cada venda de um produto. Não. É a empresa chegada. Eu estou falando de mundo fitness. A empresa chega, uma grande academia, e fala, olha, eu quero patrocinar o seu podcast. Então, você fala sobre a minha marca, fala sobre a minha academia a cada programa seu. Então, olha, tudo bom, pessoal do mundo fitness? Eu estou aqui. Vamos começar o nosso programa de hoje com patrocínio da Academia Tal. Ou então, galera, a Academia Tal está dando desconto de tantos por cento aqui para o pessoal do podcast. Chega lá, fala o código tal, que você vai ganhar o tal desconto. Ou então, simplesmente falando da marca, chamando o cara da academia para ser entrevistado. Cara, existem inúmeras formas de você ganhar dinheiro com patrocínio. Inúmeras. Se você chega com o seu podcast e chega para uma empresa ligada ao tipo de assunto que você fala e chega para ela, olha, eu tenho esse podcast, ele tem audiência assim, tem essa galera disposta a comprar esse produto. E aí, bora? Legal? Eu tenho aqui essas cotas de patrocínio. É assim que funciona. No rádio, mas há décadas, há séculos, é assim no rádio, a mesma coisa é no podcast. A diferença é que aqui no podcast, cara, você não precisa ter uma audiência gigantesca como uma audiência de milhões, como tem nas mídias de massa. Cara, se você tem uma audiência nichada, pequena, mas uma audiência que está com você, que pode ser acionada por você, que é o que eu chamo de audiência alfa, é audiência que é acionada. A audiência chega lá e fala, ó, vai lá, compra tal produto que o produto é bom. A galera confia em você. A galera confia em você. Então, se você está falando que o produto é bom, eu confio em você. Eu vou lá comprar. Eu prefiro comprar de uma edicação sua do que de outro. É aí que vem a construção de credibilidade, né, que a gente fala no Seno Otávio Método Sirius. Outro! Falei do terceiro, quarto, clube de assinatura. Temos casos também no Seno Otávio Método Sirius de alunos que hoje têm empresas onde os seus rendimentos estão baseados em clube de assinatura. você oferece o áudio gratuitamente, mas dentro de uma área de membros você vai oferecer um conteúdo complementar, transmissões ao vivo, uma comunidade, uma troca de ideias em grupo, esse tipo de personalização e de humanização de um produto digital. Então, não é só um vídeo, não é só uma videoaula, uma audioaula. Não. Tem, você pode oferecer mais audioaulas com mais profundidade sobre aquele assunto. Você pode oferecer também e-books ou PDFs de complementares. PDF é o arquivo PDF, que é aquele arquivo de impressão, de documento. Então, oferecer isso como conteúdo complementar, mais a participação no grupo, mais transmissões ao vivo. Então, isso, cara, vai agregar valor e dar a ideia de que, pô, eu quero participar desse clube. A ideia de participar de um clube, de uma comunidade, de uma tribo. Cara, legal! Então, quanto é que é? É X? Bora lá, X por mês. E a pessoa vai lá e paga. É uma forma também, existem vários casos, assim, no meio, no mundo dos podcasts. Cara, já que a gente está falando de clube de assinatura, o outro é doações. É doações. É o quinto, né? Doações. Cara, também nós temos exemplos disso. O cara fala sobre astronomia. Aí ele fala lá, olha, fala astronomia, vamos ajudar aqui a causa. Você paga aqui R$7,90 pra me ajudar. É uma doação. É uma doação. E, cara, se ganha muito bem, obrigado. Se você tem um público muito engajado, um público com você, cara, tranquilo. Você chega e fala, olha, galera, vamos nos ajudar aqui pela causa. Isso aqui eu só vou continuar fazendo se, pô, eu me dedicar a isso. Eu preciso pagar minhas contas. Eu preciso pagar as coisas todas aqui, a estrutura. Então, se você fizer a sua doação, R$7,90 eu vou estar por aqui, sempre, todos os meses e tal, falando com você, conversando, te ajudando. Ou seja, você não dá mais além do que você já dá. Você pode, claro, dar uma firulinha, uma coisinha, né? Ou então citar o nome das pessoas que doaram, que isso é muito legal, mexe com a vaidade e tal. Mas, cara, você não precisa dar mais do que um clube de assinatura, por exemplo. Clube de assinatura, sim. Aí, área de membros, aí sim, você vai ter que dar mais conteúdo. Mas, não há doação, não. E isso também é plenamente possível. Agora, o sexto aqui, cara. Sexto, cursos online, e-books, áudio curso, você pode oferecer, não precisa ser por recorrência, você pode chegar e oferecer cursos. Então, se cada mês você tem, ou a cada dois meses, você tem um curso novo para oferecer, você vai oferecer só um curso em vídeo. Pode ser um curso em vídeo, pode ser um áudio curso, porque a galera que te escuta é uma galera que já está acostumada a escutar, a ouvir. Então, eles vão achar legal ter um curso em áudio, porque esse tipo de consumo de conteúdo eles já estão acostumados. Então, maravilha, legal, pode fazer sim. Agora, o sétimo, cara, é o que a galera esquece. Você pode oferecer um curso online? Pode. Mas você pode fazer um presencial também, por que não? Cara, o online, o online, ele empodera o presencial. Uma coisa é o cara estar escutando o seu áudio, ele está lá escutando você e tal. Outra é ele estar frente a frente com você. É a experiência de estar frente a frente com você. Da mesma forma que você paga para assistir um cantor ao vivo, cantando em cima do palco, muitas vezes o áudio nem está bom. Você está lá vendo o show do cara, o áudio não está legal. Comparado à música que você escuta no seu ouvido, puríssimo, um áudio puro, lindo. Lá no show é uma porcaria. Mas, cara, e a energia? A energia de você estar ouvindo o cara lá cantando ao vivo, a voz dele saindo da boca dele, vendo a pessoa, a galera junto com você. Isso é experiência. Então, não tem como comparar o online e o presencial. Porque o online é uma experiência legal porque você consegue ver o vídeo em velocidade 2x, você consegue avançar, consultar lá na frente. Existem várias vantagens o online, claro. mas, cara, existem vantagens também no presencial que não tem como você conseguir no online. Não tem. Da mesma forma o contrário, né? Várias vezes eu me pego vendo uma palestra, pô, não tem como botar em 2x, em velocidade 2x, não tem como. mas, cara, o presencial tem a experiência, tem o estar próximo, tem a ideia do networking, de você estar com a galera ali. Então, você pode usar o podcast para criar eventos, não só cursos online, mas eventos também. Cara, eu conheço vários exemplos de pessoas que têm 5 mil seguidores e conseguem encher um evento. Encher um evento, bota lá 300 pessoas lá, 500 pessoas dentro do evento. Então, não precisa ser muita gente, mas tem que ser uma galera engajada. Podcast consegue deixar as pessoas próximas de você através do ouvido, pertinho. Você consegue um engajamento muito grande, mesmo sendo poucos seguidores. Eu tenho poucos seguidores hoje nos meus podcasts, mas muitas vendas dos meus cursos estão saindo dos podcasts. Por quê? Porque, cara, é uma galera engajada, é uma audiência alfa. Cara, você gostou desse assunto podcast? Então, se você gostou, vai aí no comentário e fala assim, Bruno, fala mais sobre ganhar dinheiro com podcast? Fala mais, Bruno, sobre podcast, sobre ganhar dinheiro com isso? Fale mais sobre podcast, Bruno! Escreva aí no comentário. Dependendo do que vocês falarem aí, eu continuo esse assunto em outros vídeos. E se você está me ouvindo através do podcast, vai lá no meu Instagram, porque, cara, não sei lá por onde você está escutando isso, vai lá no meu Instagram, vai no Bruno Avila Oficial, no meu Instagram, Bruno Avila Oficial. Vai lá no meu Instagram e bota a hashtag notável no podcast. Notável no podcast. Aí eu vou saber que você me escutou através de um podcast. Bem, se você quer saber mais sobre como empreender usando a sua história de vida para isso, então sugiro você pegar o e-book As Oito Estratégias para Ser Notável. É gratuito e o link está aqui na descrição. E se você gostou desse assunto, então, taque o dedo na minha cara, se inscreva no canal e aqui estão alguns vídeos para você continuar aqui pelo Bruno Flix. Te espero no próximo vídeo.